Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eita, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, antes de mais nada, voltando aí galera, tava com um problema que eu não sabia mexer Tinha parado de... o Streamlabs de reconhecer meu fone Graças ao nosso amigo Farm Brasil, deu um tutorialzinho básico pra nós aí conseguimos arrumar o quanto antes Pra gente tá voltando a fazer uns vídeos bem legais pra vocês aí galera Então tamo junto, obrigado Farm é nóis sempre meu querido Um abraço pra todos meus amigos aí também, meus parceiros aí O Agroficanha, Dead Games, Caipira Moderno, o Getrão, o Pimpão, tem o Croi, o Fael, o Guinho Toda a turma aí galera, um grande abraço pra vocês, tamo junto sempre viu Sempre quando a gente se encontra a risada é garantida Bom galera, voltando ao que interessa Vamos voltar moendo aí Hoje saiu mais um mod de top, saiu vários Mas hoje é um mod que eu consegui pegar aí É assim, acho que... Na hora que eu abri esse vídeo já decidi dar uma gravação, fazer uma gravação rapidinho aqui pra vocês A Pampinha galera, a Pampinha do Caio Cola, do Cola Modding na verdade Do Cola Modding com o Graxinha Graxinha e o Cola Modding fizeram essa Pampinha e mandaram lá pro Mod Hub Pra todas as plataformas galera, isso mesmo Olha que top Famosa Pampinha galera Cê é louco, vamos entrar dentro dela aqui ó Esse é o barulho dela, Pampinha GL 1.6 Aqui é o painel né galera Ó, as luzes funcionam todas do painel Bem detalhado o painelzinho por dentro Bem da Pampa mesmo Por fora Também Tá muito bem feito Tem vários, alguns opcionais que eu vou mostrar pra vocês Eu não tô sabendo abrir a tampa galera Porque faz um tempinho eu não jogo farm Eu esqueci, eu tô jogando no teclado Eu peço desculpa Mas com certeza deve dar pra abrir a tampa galera Ó, se dá pra pôr a fita aqui Com certeza ela abre a tampa Só não sei a tecla que eu acabei esquecendo no momento da gravação galera Montando, vamos trocar a câmera Vamos ligar o farol aqui pra vocês verem É ó, o farol e o milha funcionando Piscar alerta Sete direita e sete esquerda Tudo ok Chique galerinha Tá disponível pra todas as plataformas aí Pra vocês estarem se divertindo Vamos pra loja mostrar ela Link vai tá aqui na descrição Galera Beleza, só baixar Se divertir Se puder deixar aquele like E compartilhar Deixar bastante like Bastante comentário aí Pra gente É Tá fazendo Voltando na maratona Tem coisa boa vindo aí Garanto que vocês vão gostar Série nova Então Bora lá ajudar a gente aí Fazendo o Basiquinho aí Que é só deixar aquele joinha Que Mostra que vocês gostaram do vídeo né Tá aqui a pampinha Vem toda branquinha Aí tem o designs né Tem a faixa vermelha A cinza Azul A rosa Aqui já é outro detalhe É outro estilo de faixa O roxo O verde O laranja E o dourado Beleza Você escolhe a faixa que você quer pôr Aqui as cores dela Você customiza como você achar melhor Beleza A cor do design Seria a cor da roda Tá galera Roda amarela Roda verde Roda rosa Fica a seu critério Beleza Olha aí ó Muito top essa cabanetinha Galera Muito BR A pampa Não sei se eles vão estar fazendo Uma versão pra PC Com a Ford né Que aqui tá bem assim O símbolo da Ford tá bem destacado Porém tá Lizard né Então Acho que eles vão Talvez não sei Mas talvez eles façam algum Alguma atualização aí Não sei de nada Só tô dando uma Pra colocar o símbolo da Ford Tá galera Olha Escreto Ford aqui na frente Com eles Mas isso é um detalhe Muito minúsculo galera Que não vai tirar o brilho que é E como está sendo bem feita Essa pampinha É só se vocês se divertirem Logicamente que Isso aqui é uma Cresce uma fazenda né Teus carrinhos BR Pra você andar Sempre um agregado a mais Pra você tá fazendo sua série aí Espero que vocês tenham gostado galera Então é isso Vou ficando por aqui Um vídeo curtinho Tamo voltando na ativa Agora com o microfone Arrumado Vou ficando por aqui Galerinha Valeu E falou E falou Tchau